Oi gente, sentei aqui um pouquinho no vento, liguei o ventilador bem na minha cara aqui agora Deixa eu diminuir aqui um pouquinho pra conversar com vocês, ficar com barulho Acabei de chegar lá da... tive consulta hoje, gente, foi o Huber que me lembrou em cima da hora Tá tudo anotado ali, mas a pessoa anota tanta coisa e mesmo anotando ainda se perde Olha lá, tá anotado, dia 18, 10, 14, 10 da tarde Consulta na policlínica, amanhã dia 19, eu tenho outra no posto de saúde ali E eu tava na minha cabeça, que era dia 28 e dia 29 Pode um troço desse? Aí eu tava ali no meu cantinho, começando no meu cantinho O Huber olhou pra minha cara e falou assim, sua consulta não é hoje não, eu já ia dar Já era mais ou menos 1h25 por aí, eu corri e fui tomar banho E fui, graças a Deus eu não perdi, né? Foi no ginecologista, eu fui encaminhada pra ginecologista por causa da anemia que tinha dado, né? Um pouquinho de anemia Não me passaram medicamento nenhum E ela me encaminhou pra lá por causa dos miomas Que essa anemia pode ser por causa do sangramento excessivo E aí, por causa do... causado pelos miomas E por isso dá, né? A anemiazinha Mas eu tô bem, assim, dá as tonturas, dá esses trem tudo aí que vocês já sabem que eu falo pra vocês Né? E aí, junta com o climatério E aí, já viu E aí, eu fui pra essa consulta, gente Aí, ela me deu três opções, né? Viu meus exames Aqueles exames que eu já tinha feito A transvaginal e a mamografia Não, só a transvaginal mesmo E ela me deu três opções em relação aos miomas Ou eu tiro o útero Ela perguntou se eu não queria entrar na fila do SUS pra fazer a cirurgia Pra retirada do útero Ou eu fazia um tratamento anticoncepcional Ou eu escolho a opção de continuar Como eu estou fazendo um acompanhamento médico e uma reposição de ferro Foi essa a minha opção Porque anticoncepcional, jamais Porque hoje eu tenho uma vida íntima com meu marido Depois de casada, lógico, né? Então, anticoncepcional fora de cogitação Retirada de útero não é o caso Porque como ela falou Retirar o útero por causa dos miomas Por causa do sangramento Mas não tem nada de possibilidade de dar um câncer De dar nada disso Não tem nada que vá pra esse lado Então, pra que tirar? Eu ainda estou com uns folículos, né? Eu sou casada e eu tenho uma vida íntima Então, né? Quem é cristão, pensa como cristão E faz as coisas como cristão E se trata como cristão Então, eu falei pra ela Tratamento com anticoncepcional Não, não, não Tá descartado A questão da cirurgia Eu perguntei pra ela se era cirurgia pra retirar só os miomas Que se fosse, eu até faria Mas pra tirar o útero Neste caso, não Se fosse uma casa de vida ou morte Um acompanhamento espiritual Assim, né? Não tem jeito, você vai morrer O único jeito que tem O único jeito que tem É você retirar aí Ali na última No último, o suspiro dos 45 Aí, né? Aí a gente vai Mas por isso, não Né? A gente não tem que não sofrer Sofrer um enjoozinho Uma tortura Faz parte, gente A gente oferece Transformar isso em santificação Católico pensa assim Né? Pelo menos deveria Se você é solteira Se você não tem uma vida íntima Se você vive a castidade Da solteirice E quer fazer um tratamento Com anticoncepcional Não tem problema Porque você não tem Uma vida conjugal Uma vida sexual Ativa Então, não tem problema Em relação A isso Mas no meu caso Que sou casada E tenho uma vida sexual ativa É pecado Porque aí eu tiro A não ser que Eu volte A abstinência sexual Enquanto eu estiver fazendo Um tratamento com anticoncepcional Neste caso Pode Né? Mas eu acho que não é o caso A gente já ficou aí Três anos Em... Separados um do outro Enquanto a gente não se casava Agora a gente se casou E a gente confia em Deus Simples assim É? Ele é um médico dos médicos O Senhor do Senhor E eu amo Eu não vou fazer nada Que o desagrade Nesse sentido Né? Então Não tem por que Mexer com esses negócios Não Eu vou ali pelo caminhozinho Do ferro mesmo E... Com os meus sintominhas mesmo Minhas fraquezinhas mesmo Né? Se tiver como reduzir Com ferro Esses medicamentos Assim do UP Né? Tem que ver também O... Resultado desse último exame Que eu fiz Amanhã eu tenho consulta Eu vou ver tudo isso Eu befoio pra mim Inclusive Buscar o resultado dele Pra mim Então A doutora Eu deixei claro pra ela Que era por questão mesmo Né? Religiosa Não rola pra mim não Esse negócio aí de Anticoncepcional E até porque Gente Anticoncepcional Quando é pra tratar Algum Algum dodói Até trata Algum dodói Mas tem tantas outras causas Malignas Que vem junto Né? Trombose É... Ah! É um monte de coisa É um monte de coisa Né? Altera humores Altera um monte de coisa É uma bomba Né? É uma bomba O anticoncepcional E pra quem tem Pra quem é casado E quem tem Intimidade com o marido Gente Não faz isso não Viu? E se faz Vai se confessar Viu? É pecado grave Gente O anticoncepcional Ele é abortivo Porque ele altera O endométrio Ou seja Ele faz um negocinho Lá no seu endométrio Que caso você Engravide O seu bebezinho Não vai conseguir Se fixar Na parede do endométrio Pra endométrio Pra evoluir Numa gestação E aí Ele vai embora Junto com o sangue Como um simples sangramento E isso É um aborto Aí eu não falo Nem é nada de Dio Que é abortivo De cara Né? E os outros Tantas outras coisas Por aí Hormônio Aplicado E tal Injetado Pílula do dia seguinte Nem se fala Né? Já tá falando É do dia seguinte Se é do dia seguinte O negócio já tá feito Né? Então Ai Deus me livre Credo Credo disso tudo Né? Graças a Deus Que eu já tenho Uma cabeça Aberta Para o céu Porque de mundo Do mundo Pelo mundo Eu tô só de passagem Né? Então é isso Gente Ai até que eu Refresquei aqui Um pouquinho Graças a Deus Tá quente Né? Eu vou agora Trabalhar São 4 e 5 Da tarde Eu já cheguei Eu já lanchei Eu já mexi um pouquinho No celular Eu já Guardei uma louça Que tava ali Eu vim aqui Falar com vocês E agora eu vou Recolher uma roupa Do varal E vou estender outra E vou passar um punil Na minha casa E quero tirar Esse esmalte aqui Que tá descascando Tá feio Se der eu passo outro Se não der Deixo Né? Pelo menos tirar Porque é melhor Sem nada Do que estrei Pela metade Tá bom gente Ai deixa eu virar Mais um pouquinho Aqui pro meu ventiladorzinho Ai Tá quente Graças a Deus E aí é isso Amanhã tem outra consultinha Beijo Uau A Meis Meis Eu Um Uau, tem até queijinhos, pegou a concha para pegar, né? Pegu, pegou a concha para pegar, né? Pegue 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 a concha para pegar, né? Oi, amores! Só que hora pareci, gente. Boa tarde. Já são 1h23 da tarde. Tô aqui terminando de me arrumar. Sandalinha no pé, fresquinha, sainha. Gente, eu acho que essa saia terminou. Lá não tem mais dela não, né, gente? Lá na Lovito. Ô, saia maravilhosa essa aqui. Porque ela é bem fininha, bem gostosinha. Amo. Então, sandalinha lá, ó. Fresquinha pra combinar. Uma blusinha fresquinha também, preta. Coquinho e só falta pegar o óclinho, colocar a aguinha na garrafa e partir o posto de saúde. Então, gente, passei a minha mãe editando vídeo hoje. Quando eu já voltar, eu só vou configurar, fazer capinha e enviar ele pra vocês. Quer dizer, já tá no canal. Falta só arrumar tudinho e liberar pra vocês, tá bom? Se você não assistiu o vídeo passado, vai lá assistir, tá joia? Ó, mochilinha tá ali. Tô terminando de arrumar minhas coisas. Deixei Daniel na escola. Hoje a Teté não tem aula. Hoje é conselho de classe dela. Ontem foi do Daniel. E amanhã é reunião de pais para os dois. E aí vem sábado e vem domingo, né? Ontem eu fui pra igreja com o Daniel à noite. Hoje acordei, tudo certo, tranquilo. Não mexi mais nada lá no quarto dos meninos. Talvez me encoraje um pouquinho mais tarde. Aí eu mexo. Acho que eu não vou pra igreja hoje também. Não sei. Pode ser que na hora, assim, o senhor me chame e eu vá, né? Pode ser que sim, mas acho que não. Porque hoje o Heubert trabalha, Davi tem os compromissos dele, enfim, né? Ontem cheguei da igreja. Meu amor, tinha feito um cachorro quente maravilhoso, gente. Mostrei aí pra vocês um pouquinho. Se não mostrei, vou colocar uma ceninha aqui agora pra vocês. Da hora que eu cheguei da igreja com o Daniel, tinha uma mesa ali posta de cachorro quente, com queijo, milho, batata palha. Ai, que delícia. Aí eu só comi aquilo ali, lavei a louça e vim pro meu cantinho. Fiz até dormir, né? Ó a cabeleira da Teté. Ó a cabeleira da Teté. Ó a cabeleira dessa moça. Não tem aula, né, mamãe? Melhorou mais da tosse. Então é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui da minha vida. Vamos ver lá o que o médico vai falar em relação à anemia. Qual o tratamento que ele vai me dar, se é ferro. Que eu já vou falar pra ele, que eu não vou tomar anticoncepcional. Que eu não vou fazer erra, não vou arrancar útero com nenhuma. Vamos ver se tem tratamento pra cristão também, né, gente? Não só pra pagão, pelo amor de Deus, né? Porque pra pagão as opções são vastas. Mas pra cristão, o caminho é estreito, né? A gente sabe, Jesus já disse. Mas vamos aí, vamos que vamos. Tô animada. A gente vai comendo rapadura, qualquer coisa. Pra colocar um ferro na veia, né? Um mó de couve, de brócolis. E aí a gente vai seguindo. E eu tô começando o meu momento menstrual. Então, é bom que eu já falo pra ele. Porque esse é o momento que eu começo a ficar fraquinha. Que eu começo a me desaluviar, assim, sabe? Então, foi isso que a médica falou, sim. Que eu preciso de um tratamento com ferro. Porque eu vou sangrar. Fato. Enquanto a minha menopausa não chega, né? Que é o corte da menstruação em si. Eu vou sangrar. Porque seria isso que o anticoncepcional faria. Eu não sangrar mais. Até a menopausa chegar. Ou sangrar bem pouco. E como eu não quero, eu vou sangrar muito. Por causa dos miomas, né? E todo mês. Então, é isso que tem que regular ali com o ferro. Por causa das fraquezas. Das tonturas. E tudo isso aí que vem vindo junto. Né? Se der pra dar uma equilibrada aí nisso. Na minha canseira. Na falta de disposição. Tá 100%. O sangue, a gente vai aparando ele do lado de cá. É natureza, gente. É natureza, né? A gente tem isso na natureza da gente. Então, não tem que tirar. Não tem que cortar sem necessidade. Uai. Né? Eu sou mulher. Então, viva a mulher que eu sou. Naquilo que Deus planejou pra mim. Né? Seja gostosinho ou não. A gente tem que parar com essa. De que, ai, eu não posso sofrer nada. Eu sou uma donzela. Dondoca. Eu não sou nada disso. Né? Aí sai cortando úteros. Sai sendo tupim de veneno. Desagradando a Deus. Indo contra a natureza do homem. E da mulher. E no final disso, sabe o que que é, né? E eu não quero ir pra lá, não. Eu quero ir, ó. Pro céu. Graças a Deus. E se Deus quiser, eu, hein, chegar lá. Suada, gente. Tô aqui no postinho. O médico tá de atestado. O médico que ia me atender hoje não veio. Graças a Deus. Sabe o que que eu vou fazer? São. Não são nem duas horas ainda. Eu vou dar uma passadinha lá no Santíssimo. Né? Perder tempo. É que a gente não perde mais. Não fiz o meu cantinho ainda. Eu tava pensando em fazer meu cantinho aqui. Enquanto eu esperava ser chamada. Mas como eu não esperei, então eu vou fazer meu cantinho lá no colo do Senhor. Pra que melhor, né? Então vamos pra lá. Eu vou fazer meu cantinho aqui. Eu vou fazer meu cantinho. Eu vou fazer meu cantinho. Os ares da adoração. Quero renovar a tua grandeza. Quero respirar, quero renovar o meu amor por ti. Oh Deus, saber mais de ti. Tornar-te amigo meu. Ser intimamente teu. Uma horinha com o médico dos médicos. Ai, gente. Ai, gente. Coraçãozinho aí. Mil coraçãozinhos. Assim. É bom demais, gente. Muito bom. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Ó. Desperta. Desperta. Acorda. Viu? Tinha embora agora pra minha casa, pra minha vida, né? Depois de uma consulta dessa. O Senhor é maravilhoso, gente. Nada é em vão. Não acontece nada sem a permissão do Senhor. Uma folhinha não cai de uma árvore sem que ele saiba, sem que ele permita. Ele me queria aqui hoje, ó. E eu vim. Atendi ao seu chamado. Isso é muito bom. Obrigada, Senhor. Por essa sensibilidade que o Senhor me dá a cada dia de atender ao seu chamado. De ouvir a tua voz. E de ir, né? Porque às vezes a gente reluta. Coloca mil coisas na frente. Eu poderia falar assim. Ah, vou pra casa. Vou dormir. Vou não sei o que. Não sei o que. Vou aproveitar. Vou não sei o que. Ou ter feito a cada rezar também, né? Ir pro meu cantinho. Se eu fosse pra casa, eu ia rezar. Eu ia pro meu cantinho que eu não teria feito. Não tinha feito ainda. Ah, mas esse cantinho aqui. Na sala do trono, gente. Ah, não. Com ele ali. É aí. Vivíssimo. Em corpo, sangue, alma e divindade. O meu Senhor Jesus. Aquele. Aquele que curou doentes. Fez paralítico andar. Surdo ouvir. Cego ver. Mudo falar. Né? Que fez morto ressuscitar. Era com ele que eu tava ali agora. Sim, ó. Tete a tete. Né? E tô levando ele comigo. Claro. Mas em corpo, sangue, alma e divindade. É só no sacrário, tá gente? Que a gente encontra. Tem gente que fala assim. Ah, eu tenho Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Tem. Ele é onipotente e onipresente, né? Mas em corpo, sangue, alma e divindade. Todinho. Completinho. Né? É só no sacrário. E ele tá te esperando. E é uma visita assim que... É, e quem ganha é nós. Gente, deixa eu ir pra casa. Tomar uma aguinha primeiro. Tá quente. Olha lá o solzão lá fora. Beijinho. Vamos ver o que é que rende agora à tarde. Noite, amores. Saindo de um cantinho maravilhoso agora. Boa noite. São 7h10 da noite. Hoje é que dia. Vamos continuar aqui. Até pra eu me organizar na hora de editar o vídeo. Acho que eu gravei algumas coisas pelo celular hoje. Né? Fui pra consulta. Fui pra igreja. Voltei. Acho que eu não gravei mais nada, não. Depois que eu voltei, eu limpei a minha casa. Liberei vídeo pra vocês. Fui buscar o Daniel na escola. Aí cheguei. Tomei banho. Mas fiquei com um pouquinho no celular. Vim fazer meu cantinho aqui gostoso. Rezei o meu texto. Fiquei no escurinho aqui assim, ó. Olha que delícia. Rezandinho como o papai do céu. E agora, saindo desta maravilha de cantinho, depois eu tenho mais uma ainda. Se Deus quiser. Gente, vou botar a roupinha, a roupa de Daniel de Coroinha de Molho, a branca, né? As vestes. Isso aqui, colocar pra lavar junto com o da Teté e um pouquinho que já tem lá na máquina. Pra amanhã eu já ficar livre disso, né? Vou colocar a roupa de molho, a branca, pra bater amanhã. E essa aqui eu vou já botar pra bater agora com o que tem lá. Tá, jóia? Então tá, jóia. Depois eu chamo vocês. Chupei minha lancia. Limpei minha casa. Organizei o que tinha que organizar. Ah, gente, nem conto. Quando eu tava chegando lá da igreja, eu cheguei. Nem cheguei a entrar. Eu mesmo me paro no portão e falo, vamos ali comigo. Que aí você me deixa lá de carro. Ele tinha comprado a bicicleta do amigo dele. Que ele tava muito afim de uma bicicleta pra andar com o Daniel. E com o Davi, né? E com o Teté. Ele comprou uma cadeirinha também pra Teté. Uma cadeirinha maiorzinha que tem encosto. Pra colocar na garupa. Porque a que tem aí, pra ela já tá pequena. Faz tempo. E toda vez que ela anda, que é aquela simplesinha de colocar assim no guidão. Toda vez que anda, ela reclama que a perna dói. Então não pode ir muito longe com ela, com aquela cadeirinha. Porque ela começa a reclamar que a perna fica dormente e tal. E aí, o Reu Bela sempre gostou desse negócio de andar de bicicleta. Com as crianças e tal. E longe mesmo, sabe? Assim. Eu não sou muito animada, não. Se for com uma bicicleta elétrica, até que vai. A pessoa tá ficando velha, gente. E aí, ele comprou uma bicicleta hoje também. Segunda mão, mas tá novinha. Que era do amigo dele. Ele comentando com um amigo que tava querendo comprar bicicleta e tal. O amigo dele, ah, pega a que tem aqui e leva. E aí, não sei. Eles fizeram o rolo deles lá. E aí, ele falou pra eu levar de carro, pra ele voltar com a bicicleta. E eu voltar com o carro, né? Porque é um pouquinho longe. Lá perto da casa do meu sogro. Aí, nós fomos. Aí, ele veio. Foi pra um lugar que eu não conheço. Assim. Andar lá no meio, né? Eu sei ir pra casa do meu sogro e voltar. Mas andar lá é um lugar que é cheio de labirinto. Assim. Eu fiquei pra ficar perdida. Aí, ele veio lá na frente de bicicleta. Até o lugar que eu consegui achar. Pra eu não me perder. E depois eu segui caminho sozinha com o Teté no carro. E ele veio atrás de bicicleta. Mas é linda a bicicleta. Pra botar novinha. Já andou com o Teté hoje um pouquinho. E amanhã já tá combinado pra andar com o Daniel. Aí, depois que chegar a cadeirinha da Estéca, ele comprou na Shopee. Aí, anda todo mundo. Né? Aí, faz ali o mutirão pra andar de bicicleta. É gostoso, né? Assim, final de tarde, ventinho na cara. Mas eu confesso que eu não animo muito pra perdalar. Tô mole, gente. Tô mole. Gente, é isso. Depois eu chamo vocês, tá bom? Um beijinho. O Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre.